A 40 anos atrás era comum ouvir esse ritmo nas praças de Araruna, cidade do Agreste Paraibano. As festas de boi de reis animaram muito a vida de pessoas como Dona Nena. Quando eu era pequena, meus pais não queriam deixar eu ir para o boi de reis, aí eu saia escondida, né? Ia olhar e achava muito bonito, achava muito bonito aquele povo tudinho, cheio de fita, dançando, que o tempo atrás era bonito mesmo. Aí na hora que aquele boi entrava a gente tinha medo porque na verdade a gente era boi mesmo e a gente ficava com medo. Mas eu ficava sempre ali apreciando e vendo as músicas tudinho e aprendi tudo. Eu não sei o ler, sei só fazer meu nome, mas eu tenho assim uma inteligência de tudo quanto eu vejo eu aprendo, né? Seu Pedro Riachão também é veterano nas festas de reis e foi acostumado a participar das brincadeiras desde pequeno. O boi de reis naqueles tempos eram os tempos bons, eram os tempos de folga, né? Se brincava muito. Hoje em dia, os tempos todos fracados, né? Muita gente não quer brincar. Primeiro a gente brincava com homem, hoje em dia é mulher, né? No folguedo do boi de reis, os integrantes saem cantando e dançando pelas ruas, batendo de porta em porta para anunciar a chegada do menino Jesus, louvar os donos da casa e arrecadar uns trocadinhos. Seu Antônio é um dos integrantes mais empolgados e para ele, resgatar o boi de reis tem um significado bem especial, pois quer que os jovens possam ter um dia as mesmas boas lembranças que ele tem da festa. Eu saía mais meu pai para essas festas, sabe? Tinha um atado de um boi de reis, aí tinha um bumbo meio boi, tinha um atado de um boneco de João Redondo, aí papai ele era sempre para os bois de reis. Aí eu via o povo fazendo aquelas presentações e eu ia aprendendo aquelas musas, cantando, pulando, aí fui aprender essas musguinhas, sabe? Desse boi. A festa, que é muito colorida e alegre, envolve uma série de personagens, que estão, aos poucos, sendo inseridos à realidade de Araruna. Mas, um em especial, seu Antônio está fazendo questão de ajudar a arrumar. Quando eu preparar o boi, vou convidar nosso amigo Sérgio, vocês lá da banda de Campina Grande, para fazer essa apresentação mais bonita, para esse boi resgatar mais lindo, não é verdade? Apaixonado pelo folclore brasileiro, Sérgio Nascimento, que é de Campina Grande, está em Araruna dando sua colaboração à retomada da festa do boi de reis. Nós estamos descobrindo, juntamente com o grupo, através da memória dos antigos dançadores de reis aqui da cidade. Envolta todas as suas lendas, suas tradições, seus passos, suas músicas, que, por sinal, são belíssimas. Conta a história do boi, da burrinha, dos personagens do dia a dia, fala sobre alguns santos, uma série de coisas que estão em fase ainda de pesquisa. No boi de reis tem espaço para brincantes de todas as idades. A alegria do pequeno em participar da festa é tão contagiante quanto a de dona Nena, que hoje não deve mais satisfação aos pais para estar aqui, e sim aos filhos. Minha mãe, a senhora já está de idade. Como é que a senhora quer entrar assim numa brincadeira? Eu disse, vou. Eu vou que tenho uma mulher mais de idade do que eu, que a minha amiga é. Aí, vim, né? Aí, vim mesmo e achei bom vim. Não tenho vergonha de ninguém. De cantar em canto nenhum, em microfone, em canto nenhum, não tenho vergonha de cantar. Isso é de muita música. Já seu Pedro revela que faz questão de participar dessa retomada dos festejos para dar o exemplo aos mais jovens. Ele fica brincando no lugar da gente. Porque se for assim, fica o mundo acabado, ninguém tem mais brincadeira no mundo. O Diversidade se despede de Araruna nesse clima de alegria, e ainda recebe a bênção dessa encantadora brincante, que faz questão de abençoar nossa passagem por lá com uma vênia. A primeira é para essa repórter que vos fala. Meu boi bonito, meu boi da Hernande, fazer uma venda a dona Fernande. Eida, faça meu boi. Eida, faça meu boi. Ô, meu boi bonito, não caia doente. Dona Fernande é uma mulher decente, que ela tem dinheiro para dar a gente. Eida, faça meu boi. E a segunda é para o cinegrafista Jackson Rondinelli. Meu boi bonito, meu boi do é jato, fazer uma venda para seu jato. Eida, faça meu boi. Eida, faça meu boi. Eida, faça meu boi. Ô, meu boi bonito, não caia doente. Seu jato está aqui presente, que ele tem dinheiro para dar a muita gente. Eida, faça meu boi. Eida. Obrigado.